Segundo informações de alguns moradores da região do Estácio e Rio Cumprido, o Parazão, frente do Morro da Mineira, abandonou o morro junto com seus soldados e recuou para o complexo da Maré. Vale lembrar que o Parazão é chefe do terceiro comando na favela do Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Parazão veio ganhando moral com o TCP do Rio de Janeiro e a confiança da cúpula. Com seu grande poder bélico, o Coelho, chefe de todo o complexo do São Carlos botou o Parazão de frente na Mineira, porém, as informações dizem que ele saiu da Mineira por conta dos prejuízos que vem tomando, perdendo muito fuzil com traficantes que estão pulando para o Comando Vermelho que domina o Morro da Coroa e Morro do Falete Fogueteiro. Com isso, o Empada voltou a assumir o Morro da Mineira e todo o complexo do São Carlos, na região central do Rio. Ontem, o CV deu um baque na Mineira, matando um soldado do TCP e levando fuzil de troféu. Será que vem guerra aí? Vamos aguardar os próximos capítulos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.